Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo, vamos estar conversando sobre um zagueiro, rapaziada, que foi oferecido ao Flamengo, um zagueiro que joga no futebol europeu, será que temos boas notícias finalmente por aí sobre zagueiro? Vamos estar conversando aí, vamos conversar também sobre a provável, os jogadores que estarão aptos para a partida contra a equipe do Curitiba, vamos estar conversando aí também sobre mais jogadores que o Flamengo vai precisar vender, além da venda do Gerson, pois é, e várias outras notícias e informações do Flamengo, então acompanha o vídeo completo, assiste o vídeo até o final, para você ficar por dentro de todas as notícias e informações do Mengão. Fechou? Tranquilão? Então toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, gargantinha também, né, meio zoada, meio baqueada, mas vamos seguir o baile aqui, vamos seguir, né, as notícias e informações do Flamengo, naturalmente, aqui a gente segue o baile, não tem essa causada aqui no canal, menos ou melhor. O negócio é o seguinte, nação, tá aqui, ó, nessa segunda-feira, o Flamengo intensifica a preparação para a partida contra a equipe do Curitiba na próxima quinta-feira, o jogo válido pela Copa do Brasil diretamente do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, contra o Curitiba no Couto Pereira, né, o jogo de ida da Copa do Brasil. A participação de Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio não estão confirmadas ainda. Tudo vai depender do desgaste e da participação deles na seleção. O Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, como são reservas, né, não sei, né, a não sei que o Tite resolva utilizar esses atletas no próximo jogo da seleção brasileira contra o Paraguai na terça-feira, acredito que esses, o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro, sejam titular. O Gabigol, já não sei por quê, o Gabigol é titular da seleção, jogou o último jogo, fez um bom jogo, ah, Pedro, perdeu o gol pra Bo, perdeu, mas criou as oportunidades, né, fez uma boa, não cai nesse papinho dessa antizada aí, que é desmerecer o Gabriel, entendeu? Só porque toma gol toda hora, faz gol no Palmeira, faz gol no Corinthians, faz gol no Flamengo, então quem não torce no Flamengo não gosta do Gabriel, tá? Isso é normal, né, os caras têm ranço do Gabriel, porque o Gabriel toda hora vai lá, ó, toma, 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 e não cansa de dar-lhe tapa nos times aqui do futebol brasileiro. Só que tem uma outra notícia que, no meu ver, é ruim para nós torcedores do Flamengo, é que os jogadores da seleção brasileira decidiram que vão sim disputar a Copa América. Aqui, ó, o tema também foi tratado junto a líderes de outras seleções sul-americanas. A falta de consenso, porém, fez com que a ideia não prosperasse. O que acontece é que, com o afastamento do ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, os jogadores resolveram jogar a Copa América. Eles não iam jogar a Copa América porque é por causa desse rapaz aí, né, que assediou a menina lá, tá fazendo uma série de coisas aí. Os jogadores não estavam satisfeitos com essa situação. Alguns jornalistas, como o Zé, disseram que ele ia tirar o título que o presidente estava pedindo, aí ia colocar o Renato Gaúcho. É uma loucura que só essa seleção brasileira. Mas com a saída do Rogério Caboclo da CBF, parece que os atletas voltaram atrás e vão jogar a Copa América porque eles estão fechados, né, com o técnico Adenor Bach, o técnico Tite. E eu já estava vendo o Tite no Flamengo, hein. Se o Tite sai da seleção, o Rogério daqui a pouco é demitido do Flamengo, não duvide nada, o Tite pintar ir no Flamengo. Dá bem, muita gente, eu acho que não queria. Ia ser uma relação, assim, difícil, né, no início, porque o cara que tirava jogador do Flamengo vai ser técnico do Flamengo. Mas acredito que um dia o Tite ainda vai ser técnico do Flamengo, tá, gente? Eu acho que inevitavelmente isso vai acontecendo, a gente querendo ou não querendo. Jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira poderão ser vacinados nessa quarta-feira, nação. Tá aqui, ó. No último sábado, dia 5, representantes da CBF e do Ministério da Saúde se reuniram para definir os detalhes da vacinação contra o vírus dos jogadores convocados para representarem a seleção brasileira, além dos demais membros da delegação, antes do início da Copa América no Brasil, marcada por dia 13, domingo. Assim, é possível que Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio recebam... Perdão. Recebam a imunização caso queiram. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal de notícias esportivas Globoesporte.com Para mim, uma parte legal, os jogadores tomarem a vacina, está disponível para eles, outra parte não é legal. Por quê? Por que que para eles é tão fácil conseguir a vacina e por a população brasileira é tão difícil conseguir o raio dessa vacina? É um ponto a ser respondido. É um ponto a gente criticar. Pô, o jogador vai lá, tem escolha, ele tem escolha. Se ele não quiser, ele não se vacina. Aqui, até se vacinar é loucura. Eu acho que esse é um ponto para a gente tocar. Enfim, vamos lá. Flamengo receberá 31 milhões em 2021 por Gerson e terá que vender mais 90 milhões de reais. O que acontece é o seguinte. A venda do Gerson foi uma venda parcelada. Não é uma venda que o Olympique de Marseille vai chegar e vai tomar aí os 190 milhões de reais, os 31 milhões de euros, sei lá quanto, que a gente comprou pelo Gerson. Não. O Olympique de Marseille vai pagar uma parte agora, aí vai pagar outra parte no início do ano que vem, aí depois vai pagar outra parte no meio do ano que vem. A maioria das vendas e compras até do Flamengo é feita dessa forma. Ninguém vai chegar e vai comprar o cara à vista. E é muito difícil que isso aconteça, assim como aconteceu quando o PSG foi lá contratar o Neymar. Os caras têm dinheiro pra cacete. É uma situação completamente diferente. A maioria das compras são feitas parceladas. No caso do Gerson não é diferente. Com isso, o Flamengo não recebendo toda a parte do dinheiro nesse ano de 2020, vai acabar que o Flamengo vai ter que vender mais 90 milhões de reais em jogadores. Desta maneira, o Flamengo chega a junho com 79 milhões e 500 mil reais arrecadados com as negociações de Gerson, Natan, Tuller, Yuri, César e Lincoln. O Flamengo precisa de mais. O Flamengo precisa de cerca de 150 milhões de vendas de jogadores nessa temporada, nesse ano. Fechar 31 de dezembro com 150 milhões. Então, por conta dessas... 150, 160. Então, por conta desse parcelamento da venda do Gerson, o Flamengo vai ter que vender mais cerca de 90 milhões de reais em jogadores. A não ser que chegue logo a vacina rápido, abra o Maracanã para a torcida do Flamengo, ajudar o Flamengo comprando ingressos, indo no jogo, aumentando o sócio-torcedor, caiu pra caramba por conta... Perdão. Dessa pandemia. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. O que eu sei, postado pelo Vene Casagrande, sobre zagueiro... Deixa eu beber um cafezinho, já pedi só pra dar uma... Tá forte, tá forte, mas do jeito que eu gosto. Sobre zagueiro, na verdade, o Vene que postou isso recentemente, é o zagueiro da Roma, Juan Jesus, segundo o jornalista e repórter do jornal o dia Vene Casagrande, foi oferecido ao Flamengo. O nome de jogador está na planilha de scout do Clube Rubro Negro e está sendo analisado. Esse aqui que é o Juan Jesus, tá, gente? Tá ele aí, ó. Juan Jesus, ex-jogador da Roma, está sem contrato, tá? E por via empresário, por intermédio de seus empresários, ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo não tem que pensar duas vezes. Tá vendo? Tem que contratar esse rapaz. Ah, é bom, é ruim, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Porque eles de zagueiro, ruim, a gente já tá por aqui no Flamengo. E precisa de zagueiro, sim. Porque as pessoas no Flamengo entendem que não precisa de zagueiro nesse momento. Não tem que ter reposição pra zagueiro. Tem que ter reposição pra zagueiro, sim. Lógico que tem que ter. Não tem zagueiro, tem que ter o outro e o Caio. O Ilharão na zagueira, volante, Bruno Viana, Léo Pereira, Stav Henrique, ou então pega da base. Só o moleque da base bota aí pra jogar com o Rodrigo Caio, vê se dá um entrosamento ali. Venderam na TAM, emprestaram com opção de compra, mas praticamente venderam na TAM pra equipe do Red Bull Bragantino. Então tem que contratar o zagueiro. Tomara que contrata aí o rapaz, o Juan Jesus, que foi oferecido ao time do Flamengo. CBF define equipe de arbitragem para jogo entre Curitiba e Flamengo pela Copa do Brasil, rapaziada. Tá aqui, ó. Vamos lá. O jogo entre Flamengo e Curitiba será pitado por Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. Não gosto. Esse Sávio Pereira Sampaio, ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio. E o modo dele apitar o jogo é igualzinho ao do irmão dele. Que é picotar o jogo. Que é parar o jogo. Qualquer coisa que tá parando o jogo. Já não gostei. Compromisso é válido pela terceira fase do torneio e está marcado pra acontecer na próxima quinta-feira, dia 10, às 9 horas, hora de Brasília, no estádio Couto Pereira. O árbitro será auxiliado por Daniel Henrique, da Silva Andrade, também da cidade de Brasília. E aí, o bandeirinha número 2 será José Reinaldo Nascimento Júnior, também do Distrito Federal. Quarto árbitro será o Lucas Paulo Torrezinho, do Paraná, analista de campo, Anderson Carlos Gonçalves, também do Estado do Paraná. Vale destacar, ainda que nesta fase do torneio, não a VAR. O que pra mim é um cundo absurdo, é um absurdo surreal. que você não ter VAR nessa fase da Copa do Brasil. Ah, não, porque está no início. Beleza, é eliminado por conta do EDA, não tem VAR, e aí? E aí? Eu sei que Flamengo e Curitiba, a mesma arbitragem e tal, o Flamengo tem que entrar e tem que ganhar. Tem que entrar e tem que ganhar. Independentemente de arbitragem. Mas, cara, tem que ter VAR. Está que nem a Comebol. Ah, não tem VAR na fase de grupo, numa competição internacional. Tem que ter VAR, cara. Copa do Brasil, irmão. Não interessa. Tem que ter VAR desde... Perdão. Desde o início da competição. Em contato... Veneiro. Em contato com a Prefeitura de Volta Redonda, fui comunicado que após o Flamengo solicitar datas para atuar no Raulinho de Oliveira, o clube avisou a Prefeitura que não deseja mais atuar nos estádios nos dias 13 e 16 contra a América e Curitiba, respectivamente. O Flamengo não vai jogar mais no Raulinho de Oliveira. O Maracanã não vai ficar um tempo para ver se está um giro naquele raio daquele gramado. Mas não vai jogar mais no Raulinho de Oliveira em Volta Redonda. E agora, uma nova possibilidade que abre é jogar em Cariacic, no Espírito Santo, estádio. Kleber André, aquele estádio tem um colorido, tipo um cubo mais, uma situação. Flamengo é provável que jogue lá, não só a informação oficial ainda, mas vamos apurar, vamos aguardar os próximos desdobramentos para vir aqui explicar a situação para vocês. Essas foram as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, logo aqui, escreve aí, se inscreve aí, aciona o sino, amassa o like, tamo junto, beijão. Deus abençoe a vida de todos vocês, valeu, saudações, eu bruninho.